Eu queria, na qualidade de coordenador da campanha da nossa colegação São Carlos em primeiro lugar, cumprimentar em primeiro lugar o desempenho extraordinário dos nossos candidatos, Oswaldo Barba e Normando Lima, numa campanha que nós fizemos de altíssimo nível, apresentando propostas absolutamente concretas, de continuidade de um trabalho que começou em 2001 e, obviamente, respeitamos soberanamente com a decisão do povo de São Carlos, que optou, depois de nossos três mandatos, do PT com os coligados, em fazer uma renovação e elegeu Paulo Otomani. Eu queria, antes de passar a palavra para o nosso candidato Oswaldo Barba, queria muito, nesse momento, registrar o meu agradecimento a todos os dez partidos da coligação, em especial a essa militância maravilhosa que lutou todos os dias, bravamente, levando nossas propostas para a discussão com a população. Jornal TBC Web